Campari é a bebida mais vendida do mundo e apesar disso muitas e muitas pessoas consomem esse bitter vermelho italiano apenas puro ou dentro de um negroni ou só com uma rodela de laranja ou casca de laranja. Talvez porque as pessoas estão acostumadas a beber das formas mais tradicionais do Campari ou talvez porque elas não conheçam outras receitas interessantes, de drinks interessantes que vão valorizar as características de sabor e aroma desse vermelhão maravilhoso aqui. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou te ensinar não um, mas três drinks muito bons com Campari que aproveitam dessas características de sabor desse bitter vermelho italiano aqui. E eu não vou nem fazer negroni no vídeo de hoje porque eu acho que o negroni merece um vídeo só dele. Hoje serão outros três drinks que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Tudo isso logo depois da vinheta. Pô, que bom ter você aqui de volta no meu canal. Eu sei, eu também fazia um tempo que você não me via, faz um tempo desde o meu último vídeo, mas foi por um bom motivo. Na verdade, nesses últimos meses eu estava finalizando e lançando o meu novo curso de bartender. Um curso onde eu ensino coquetelaria a nível profissional, até para pessoas que não pretendem ser profissionais, pessoas que querem só fazer drink em casa, para os amigos, ou para essas pessoas que querem se especializar e profissionalizar. É um curso super completo, super didático, que eu acabei de lançar. E caso você queira conhecer vocês aí, pessoas que estão o tempo todo me mandando mensagem, ah, eu queria fazer curso com você, mas pô, eu tenho que ir até Santo André, até São Paulo para poder fazer curso presencial com você. Você não tem um produto online? Agora eu tenho. Se você quiser conhecer o meu curso, olha aí, o link está na descrição e também no comentário fixado. Bora para esse vídeo aqui. Bom, vamos lá. Campari. Campari é esse bitter vermelho italiano. Essa é uma nomenclatura que temos para esse tipo de bitter, esse tipo de bebida aqui. Não se sabe ao certo a receita do Campari, porque, teoricamente, ela é secreta. Acredita-se que envolve cascas de frutas cítricas, como laranja, mas não dá para ter certeza, porque, enfim, a receita, teoricamente, é secreta. Hoje eu vou te ensinar três drinks muito fáceis para fazer com Campari, que você consegue reproduzir na sua casa, em qualquer lugar, e beber essas maravilhas, que são grandes clássicos, muito bons mesmo. Então, vem comigo aqui. Bom, nosso primeiro drink é o Garibaldi. Um drink tropical, um drink super refrescante, super saboroso, muito bom para você consumir em dias quentes. Vale muito a pena aprender e ele, de todos, é o mais fácil, o mais simples de fazer. Quer ver? Vem comigo aqui. A gente começa a nossa receita, na verdade, não com um copo longo, mas... Certeleira de vidro, que eu uso para poder facilitar que você enxergar bem o que eu estou fazendo. A gente vai começar adicionando aqui na qualquer certeleira, 120 ml de suco de laranja. De preferência, um suco de laranja fresco, que você acabou de espremer, vai funcionar melhor. Mas se você só tiver ele industrializado, tudo bem. Não deixa de fazer seu drink por causa disso, não. Então, a gente fecha aqui nossa coqueteleira apenas com o suco de laranja mesmo. A gente vai bater sem gelo, sem nada, só com o suco. A ideia aqui é deixar esse suco mais aerado, fazer com que ar entre para dentro da mistura e deixe esse suco mais aveludado, mais espumado, certo? Então, sem gelo, sem nada, vamos bater. Beleza! Olha lá! É o mesmo suco, só que agora ele está mais aerado, ele está meio espumando. Essa é a textura perfeita para fazer o garibaldi, tá? Essa é a minha dica de ouro para esse drink aqui. Vamos pegar o nosso copo e o gelo. Peguei aqui o gelo, já troquei de copo também, porque esse copo é menor e vai funcionar melhor para essa receita. Copos muito grandes, vai ficar sobrando muito. Então, o gelo aqui. Podemos adicionar o nosso suco de laranja, já pré-batido. E para finalizar, o Campari. Simples assim. Esse é um drink montado, super simples mesmo de fazer. Estou aqui derrubando tudo. E a gente vai colocar aqui, 60 ml. Aê! Simples assim. Suco de laranja, Campari, está pronto o seu garibaldi. Um drink que foi inspirado em Gizep Garibaldi. Um drink super refrescante. Se você quiser, você pode dar uma mexida nele para não concentrar tanto o Campari lá no fundo. Já que o Campari é um ingrediente mais denso, tem açúcar. Então, ele vai descendo, vai se concentrando no fundo. Você pode dar uma leve mexida. Não precisa deixar muito mexido isso daqui. E está prontíssimo. A gente pode finalizar com uma rodela de laranja. Vou pegar minha faca. E colocar aqui no canto do copo. E está pronto o nosso garibaldi. Um drink super simples, super refrescante. Vale muito a pena de provar, seja lá onde você estiver. Vamos provar? Hum, muito bom. Inclusive, vale muito a pena você bater esse suco de laranja antes para deixar mais aveludado a textura do suco de laranja. Vale a pena, tá? Faz uma diferença bem boa aqui no coquetel. Vamos para o próximo, então. Vamos lá. O próximo drink aqui que eu vou fazer é o americano. Um drink que ficou popular porque caiu nos gostos dos americanos que viajavam pela Europa, mais especificamente pela Itália. Por isso ficou conhecido como americano. O drink dos americanos. Esse é o drink, a receita, que popularizou antes do Campari. Aliás, desculpa. Antes do Negroni. Então, o Negroni, ele veio dessa receita aqui quando uma pessoa chega no bar e pede para fazer uma versão do Negroni, mas sem água com gás e sim com gin no lugar. Então, basicamente, isso aqui vai ser um Negroni sem gin, utilizando água com gás. É um drink mais leve, mais refrescante. Para você que gosta de Negroni, é uma boa pedida. Então, vamos colocar gelo no nosso copo. Vamos lá. Sempre uma boa quantidade de gelo. Quanto mais gelo você usa, menor é o de gelo no drink, menos ele vai ficar aguado. E vamos começar a adicionar nossos ingredientes. Eu vou começar direto pelo Campari. E vão ser 40 ml. Beleza. Seguindo mais ou menos a linha do Negroni, é a mesma quantidade de Campari. E a gente vai colocar de vermute tinto ou vermute doce. 40 ml também. Boa. Água com gás. Se você quiser, for do teu gosto fazer um drink mais leve, mais refrescante, você pode colocar no olho, completar, colocar o quanto você quiser. Eu acho que fica boa essa receita aqui com 40, 40, 60. No caso, 60 de água com gás. Mas, lógico, antes da gente colocar água com gás, vamos dar uma boa mexida. Isso vai ajudar a assentar os sabores, a misturar os sabores antes da gente colocar água com gás. Para a gente não perder o gás da água, né? Aqui direto no nosso copo enquanto a gente estiver mexendo. Beleza. E vou adicionar aqui, então, 60 ml. Beleza. Agora que tem o ingrediente gaseificado, eu vou dar uma mexida bem leve. Eu não quero desperdiçar o gás dessa água com gás aqui, né? Afinal. A gente finaliza com outra rodela de laranja. Que eu vou colocar aqui no cantinho. E tá pronto. Tá prontíssimo o nosso americano. Esse drink é muito legal, ele é bem refrescante. Vale muito a pena para quem gosta de negroni aí, hein? Hum. Muito bom. Muito bom mesmo. Ele mantém essa intensidade, esse sabor, as características de aroma do Campari. Mas dá um toque mais refrescante para o drink. Pô. Maravilhoso. Tá pronto o nosso segundo drink. E vamos para o terceiro, que costuma ser um pouco mais polêmico entre os puritanos do Campari. Esse aqui, que é o Campari Sour. Um drink muito bom, muito saboroso. Eu gosto muito, porque ele ainda mantém as características do Campari, mas dá um sabor totalmente diferente, bem intenso, bem encorpado. Vocês vão gostar, vem comigo. Então, coqueteleira. Vamos começar já adicionando o Campari. Eu gosto de fazer essa receita com 60 ml de Campari. Próximo ingrediente é suco de limão Taiti. Você pode utilizar siciliano também, problema nenhum. Vou adicionar aqui 25 ml. Show. Vamos então para o xarope de açúcar. Estou utilizando xarope de açúcar 2 para 1. Vamos adicionar aqui 20 ml. Beleza. E agora, nosso ingrediente mágico para essa receita aqui, que vai ser clara de ovo. Isso que vai dar espuma, vai dar textura para esse drink. Então, eu vou tirar aqui uma clara de ovo in natura. Lembrando, se você for fazer esse drink no balcão de um bar para vendê-lo, você não pode utilizar o ovo in natura desse jeito aqui, ó. Tirado direto do dentro do ovo. Você tem que usar a clara de ovo pasteurizada, ou então albumina. Enfim, qualquer outro emulsificante que você tiver. Então, vamos lá. Vamos tirar essa clara de ovo daqui. Maravilha. Feito isso, a gente já pode jogar lá para dentro. Belezinha aqui e vamos fechar a nossa coqueteleira. E bora bater. Belezinha. Já deu para ver que espumou muito bem. A ideia é bater essa primeira vez sem gelo mesmo. E agora sim a gente coloca gelo. Nosso gelo. Mais. Podemos então fechar de novo. E agora sim a gente quer gelar essa bebida. Show. Vou abrir. Está ainda mais espumado. Olha essa textura que maravilha. É muito bom. E agora a gente pode pegar um copo baixo e vamos coar. Claro, vamos colocar aqui umas pedras de gelo. Tá bom? Não precisa de muito gelo nessa parte. E vamos coar nosso drink com uma dupla coagem. O que vai garantir que nenhuma pedrinha de gelo passe aqui para dentro do nosso copo. Sempre misturando e jogando. E a gente vai ter essa espuma muito bonita aqui em cima do drink. Beleza. E está pronto aqui o nosso Negroni Sour. A gente pode vir ainda aqui com uma angostura, um bitter aromático que você tiver. E vamos pingar umas gotinhas aqui por cima. Beleza. E esse aqui é o Negroni Sour. Uma maravilha de drink dos três. É o que eu mais gosto. Saúde. Maravilhoso. Inclusive falei Negroni Sour. Esse daqui é o nosso Campari Sour. Negroni Sour eu deixo para um outro dia para ensinar para vocês. Estão prontos aqui os nossos três drinks com Campari que eu ensinei aqui para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Conheçam o meu curso de bartender que está aqui na descrição e no comentário fixado. E eu vejo vocês então no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.